Por que que o Deus cristão, então, é o Deus verdadeiro, se todas as religiões falam a mesma coisa, né? Por que que, sei lá, a religião abrahâmica aí é a certa e... Como que fica um mundo sem Deus? Existe a possibilidade da moral existir sem Deus? Sem... Se eu nego a existência de Deus? Sem Deus pode haver uma sociedade moral? Sim, mas com a moral circunstancial, relativa, artificial e de fracas raízes. Uma moral que pode ser mudada a qualquer momento, ou seja, eu posso dar uma gama de autores ateus que admitem pra você. Existe um vazio conforme a de Deus. Como que fica um mundo sem Deus? Existe a possibilidade da moral existir sem Deus? Sem... Se eu nego a existência de Deus? O Dostoiévski, quando ele trabalha, ele escreve Dostoiévski, a semelhança de César de Luz. Trabalha os conceitos dele em forma de história, crime e castigo, irmãos Karamazov. Então, ele cria uma problemática ali. É quando o ex-merdiakov mata o pai adotivo pra ficar com a herança. E o irmão dele, que tinha escrito, o irmão que era ateu na trama, ele escreve um artigo onde dizia o seguinte, vamos nos livrar das cadeias da religião. Se Deus não existe, tudo é permitido. Aí o irmão mata o pai por causa da herança, só que ele é preso. Quando ele vai visitar o ex-merdiakov, ele fala assim, por que você matou o nosso pai? Você é um louco. Ele te deu tudo, você era um filho bastardo, ele te assumiu e tudo. Ele falou assim, não, eu não sou nada ruim. Você disse que se Deus não existe, tudo é permitido? Ou com você que disse, né? Então, tudo é permitido. Eu não iria tão longe dizendo que se Deus não existir, não haverá moralidade no mundo. Haverá. Por que que eu digo que pode haver? Porque existem muitos países ateus que tem baixíssimos índices de violência. O meu ponto não é esse. O bem e o mal continuam existindo, né? Exatamente. A verdade continua existindo. Exatamente. O meu ponto é o seguinte, você como ateu pode até ser uma pessoa moral, honesta, de bons princípios. Mas você não tem fundamentação alguma pra defender por que você é de moral ou de bons princípios. Essa que é a questão. Porque, veja bem, se Deus não existe, de onde vem a moralidade? Eu tenho que ter uma causa prévia que não pode ser cultural. Porque se for cultural, eu tenho um problema. Na minha cultura, matar judeu é errado. Na cultura do nazista, não. Então, não pode ser cultural a razão. Eu não posso dizer, não, eu não vou fazer isso porque culturalmente isso não é correto, tá? É, mas ainda assim eles não matavam os próprios, o próprio povo. Então, matar, eles já sabem que é errado matar, assim. Pois é, mas... Não é cultural, mas tipo... Cara, você vai numa tribo, no meio do nada, sei lá, os caras sabem que é errado matar, por exemplo. É, mas assim, quando você coloca assim algo que vem de dentro, vamos tirar Deus da jogada. Vamos tirar valores, pra falar na linguagem do ateu. Vamos tirar Deus, vamos tirar valores espirituais. Vamos colocar que nós somos apenas o homo sapiens, descendente do homo sapiens. E que tudo é cultural, tá certo? A noção de morte, você não pode falar que é errado. Porque se eu perguntar, é errado com base em quê? Sim, entendi. Com base em quê que é errado? É igual você falando, ah, mas é errado naquela cultura matar. Depende, tinha cultura como os aztecas que sacrificavam pessoas. Matavam crianças e tudo mais. Os espartanos. É, então, a minha questão com o ateu não é que o ateu não pode ter moralidade sem Deus. É que ele vai ter uma moralidade destituída de razão sólida pra aquela moralidade. E mesmo que ele tiver uma moralidade, se eu quiser agir o oposto da moralidade dele, ele não tem nenhuma argumentação pra dizer que eu estou errado, a não ser o convencional. Tá certo? Eu sair agora e pegar essa caneca e roubar pra mim, se não tem Deus, você vai falar que é errado, porque no código de lei brasileiro é proibido furtar, mas é uma motivação convencional. É proibido no código de leis do Brasil. Se não tivesse lá, tudo bem. Eu ser casado com uma mulher só, é o certo, de acordo com a convenção daqui. Porque se eu tivesse em outro lugar, seria outra convenção. E aí que é o problema, que se você tira Deus da jogada, qualquer argumentação moral se torna convencional, se torna refutável. Relativa. Relativa. E aí você cria uma verdadeira anarquia. Aí, voltando à sua pergunta, sem Deus, pode haver uma sociedade moral? Sim. Mas com a moral circunstancial, relativa, artificial e de fracas raízes. Uma moral que pode ser mudada a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer evento, porque ela não é eterna. Ela é circunstancial. Como, aliás, está acontecendo hoje. Ah, já que vocês falaram, eu vou provocar. Tem um autor, Filipe Ansei, que ele escreveu vários livros. Um deles é Maravilhosa Graça. E ele cria ali uma crônica. Ele fala o seguinte. Imagine se a sociedade descobrisse pra longe de qualquer questionamento que Deus não existe. que não há céu, não há inferno, não há punição, não há ressurreição, não há nada. Só essa vida e nada mais além dessa vida. Como seria essa cidade? E ele descreve. Vamos imaginar a cidade tal. Não existe Deus, todo mundo está convencido que a vida é só aqui. As pessoas naquela cidade iam, a todo custo, empurrar a morte para mais distante, porque querem aproveitar a única vida que eles têm, que é essa. Rostos joviais estariam estampando os outdoors e os velhos estariam sendo escondidos para que as pessoas só vissem beleza e juventude. Os que estavam ficando mais velhos iam a todo custo procurar fazer plástica para não parentar que estavam mais velhos, porque todo mundo tem como objetivo empurrar ao máximo a morte para sempre. Todos os investimentos estariam na medicina para prolongar ao máximo a vida. muitas pessoas iriam se embriagar e usar drogas para enfrentar a realidade fria de que a vida está acabando. Essa seria a cidade sem Deus, que está convicta, que não existe céu, nem inferno, nem outras coisas assim. Mas espera aí. Ela não parece muito parecida com o que a gente conhece em Nova York. Parece que eu conheço esse lugar. Parece que uma cidade onde eu vivo, onde 80, 90% das pessoas dizem acreditar em Deus. Então há dois tipos de ateísmo. O ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico e o ateísmo do Stephen Hawking. Deus não existe, acabou. E o ateísmo prático. É aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Sim. Aí esse que vive como se ele não existisse, acredita apenas nas leis circunstanciais, vai mudando ao seu bel prazer. Tá, mas a gente está falando de Deus aqui e você está comentando Deus de uma perspectiva cristã, né? Mas eu acredito que todos os povos e tribos, você falou que as pessoas não buscam Deus. Mas eu acho que todo... No início, você comentou que as pessoas não... Não vou precisar direto da tua frase. Que as pessoas não buscam... Não, ele falou que as pessoas creem desde sempre, que as pessoas são crédulas desde sempre. Inclusive há provas de que desde que se sabe da existência do Bomo Sapiens e esquece, mas ele está sempre tentando se livrar da ideia. Ah, se afastar. Então, perfeito, perfeito. Mas a gente percebe, por exemplo, tribos, cara, vários tipos de povos diferentes, eles buscam as suas divindades, né? E existem várias religiões, religiões, pode ter isso, com vários deuses e tal. Por que que a religião cristã, assim, de um ponto de vista teológico, vamos dizer assim, arqueológico também, sei lá, do que a gente puder trazer aqui pra mesa, por que que o Deus cristão, então, é o Deus verdadeiro, se todas as religiões falam a mesma coisa, né? Por que que, sei lá, a religião abrahâmica aí é a certa e... É um Porta dos Fundos, muito bom. É, 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 lembra daquele... Errou feio, errou rude, deu os polinésicos, cara. Exato. Bom, na época que o Porta dos Fundos não era tão blasfemo, né? Depois de um tempo já perdiu a graça pra mim. Mas esse questionamento é interessante. É interessante, sim. Vamos começar primeiro pelo que você disse, Elis. Você que está caro de responder isso. Não, não estou não. Pelo contrário. Aliás, eu agradeço que vocês estão me dando a oportunidade, que milhões de pessoas, milhares, vão ouvir essa mensagem. O que eu quero é falar dele, você está entendendo? Eu quero é falar dele, quanto mais. Então, fica tranquilo. Pelo contrário, eu que não quero cansá-los aqui. Vamos lá. O primeiro que eu sei, assim, que começou a sistematizar essa percepção nos povos da religiosidade foi Santo Tomás de Aquino. Que falava do consenso gentil. Consenso gentil, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é justamente essa ideia que todos os povos do mundo têm Deus. Então, se Deus não existe, de onde veio isso? Que ele fala nas vias para o conhecimento de Deus, na Suma Teológica. Sim. E um deles é isso. Deus não é uma questão cultural, que só pertence aos Yanomami, mas você não encontra no Tupinambá. Não, todos eles têm uma crença em Deus. Entre nas caravelas de Colombo, quando chegam aqui nas Américas, os índios que aqui havia, acreditavam em Deus. Vá com o Marco Polo, ao Extremo Oriente, eles acreditavam em Deus. depois você tem... Obrigado. Depois, mais na frente, você vai ter o Calvino, que vai dizer algo paralelo, só que ele vai falar do divinitace, sensus divinitaces, que é a mesma coisa que Santo Tomás de Aquino havia falado. Esse conceito de Deus. Dium Haim, já numa vertente sociológica, ateia, também admitiu que a religião é algo tão primário quanto a raça humana. E, para terminar, Carl Gustav Jung também diz que ser religioso está na índole, na psirê humana. Então, isso é claro. Agora, a pergunta procede. Tudo bem. Um argumento interessante, todos falam de Deus, mas por que o Deus cristão? E não o outro. Sabe que houve no passado uma resposta católica disso que foi questionada depois por um excelente, um dos mais famosos teólogos católicos do século XX, que foi Karl Rahner. Karl Rahner foi um dos maiores teólogos que a igreja teve na ocasião. E o Karl Rahner trabalhava com o critério do cristão anônimo. Ele falava o seguinte, não é o Deus dos cristãos. Está aí o budista. Ele falou, olha, toda vez que o budista está falando o que Jesus ensinou, ele está sendo um cristão anônimo, só ele não sabe que é cristão. Um dia ele falou isso lá na Gregoriana de Roma e havia um budista sentando. Ele falou, mas eu posso dizer que o senhor é um budista anônimo. Aí o Rahner falou, é, mas eu não sou. E acabou. E isso é o primeiro começo. Mas o Karl Rahner depois, ele ficou incomodado com aquela fala e ele desenvolveu algumas outras questões ali que ajudam a responder. Para falar que o Deus cristão é o Deus verdadeiro, eu não posso partir da Bíblia. Eu não estou pegando 100% o Rahner, estou pegando parte do Karl Rahner, já estou colocando meu próprio tempero na receita aqui, tá bom? Porque muitas coisas que eu estou falando não estão lá no Karl Rahner. Eu não posso partir da Bíblia. Perfeito. Porque a Bíblia é o livro... É o livro que diz que Deus existe, então, pô, se você se basear pela Bíblia... É a mesma coisa de um muçulmano querer me convencer que Mohammed, ou Maomé, é o grande profeta de Allah, mostrando o Alcorão. É. Ou o Mormon, mostrando o livro de Mormon para mim, que Joseph Smith... Quer dizer, não vai fazer diferença, então eu não posso partir da Bíblia. Mas eu posso partir da própria antropologia humana. Está escrito no nosso DNA que nós temos um vazio com forma de Deus no nosso coração. O próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, ateu, falava que nós temos uma carência por um pai universal. Eu estou falando de um ateu. O próprio Freud admitiu isso, enquanto ateu. Ou seja, eu posso dar uma gama de autores ateus que admitem para você. Existe um vazio com forma de Deus. Eu não creio em Deus, Deus não existe, mas eu... Mas é indele... É... Como é fazer? É... Não é... Não sei... Estou falando a palavra aqui agora. Inegável. É inegável essa palavra. Obrigado. É inegável que há uma carência pelo divino. Qualquer pessoa, se fizer uma autoanálise muito franca, vai perceber isso. Exatamente. Aquele vazio. O vazio existe. Eles negam que existe o que preenche, mas admitem o vazio. Bom, partindo desse pressuposto ateu, comprovado e tudo mais, que existisse vazio, eu vou olhar qual é a forma desse vazio. Então, é como se fosse um joguinho... Sabe esses joguinhos epistemológicos de criança, que você coloca assim... A estrela no buraco da estrela. A estrela no buraco da estrela. O coração no buraco do coração e deixa ali para a criança ir treinando. Qual é o formato desse buraco que está aqui? Depois que eu analisar esse buraco, eu vou olhar as formas de Deus que são apresentadas. Então, a primeira coisa que eu noto é que as religiões do mundo, por mais que sejam assim enormes, são mais de 1.800 religiões pagãs e mais de 800 religiões cristãs, mas eu posso resumir essas religiões se eu pegar o arquétipo delas. E se eu pegar o arquétipo delas, eu vou resumir a cinco ou seis rumos. Por exemplo, se eu pegar o arquétipo animista, eu já fechei várias religiões ali. O animismo é aquela que acredita em espíritos da natureza e faz barganhas com esses espíritos da natureza. É o espírito da água, é o animismo que vai dar origem ao politeísmo e tudo mais. Eu posso pegar o animismo. Eu posso pegar no monoteísmo o Islã, que depois do cristianismo é a religião mais forte do mundo hoje. Eu posso pegar... O judaísmo está dentro do monoteísmo também. Eu poderia pegar religiões de matriz indiana, que tratam Deus como sendo um pensamento, o budismo é um braço disso aí. Então você vai reduzir em cinco ou seis arquétipos as religiões mundiais. Aí vamos voltar agora para o vazio. Esse vazio que eu tenho é um vazio paradoxal. Por quê? Porque o vazio que eu tenho, por um lado, é de um Deus que seja o oposto do que eu sou. Porque eu tenho sede de eternidade. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. É bobagem. Falar, não, quem quer morrer, ou porque está com a depressão muito séria, está querendo se matar, ou porque a vida já perdeu o propósito. Ele está com 95 anos, já morreu todo mundo, já morreu a esposa, já não tem mais ninguém. Ele está deprimido. Então ele fala assim, já cumpri minha vida, eu quero morrer. Mas uma pessoa que está bem consigo mesmo, com o seu sentimento, ele não quer morrer. Ninguém quer morrer. Nós queremos a eternidade. Nós temos uma sede de eternidade. Se nós pudéssemos segurar os momentos bons para que durassem para sempre, o primeiro beijo, a primeira vez que a criança chamou o seu nome, mamãe, papai, a gente poderia. Lá na Itália tinha uma música que falava que nós temos a sede do baile que não acaba mais. A gente queria. É um misto quando uma coisa boa está acontecendo, porque ela é gostosa, mas ela está passando. Então nós temos uma sede de eternidade. Então esse Deus tem que ser eterno. E para ser eterno e me garantir a eternidade, ele não pode mudar. Ele não pode ser surpreendido por nenhum evento do futuro. Ele não pode estar preso a um lugar porque onde eu estou, ele tem que estar comigo. Ele tem que saber mais do que eu não... Ele não pode ser surpreendido por nada. Tem que ter lastro, né? Ele tem que ter lastro, senão ele não vai me dar a confiança de que eu possa viver para sempre como eu quero. Esse é um extremo. Mas ao mesmo tempo que eu quero esse Deus desse jeito, eu quero um Deus pessoal. Eu preciso de um Deus que me abrace. Eu preciso de um Deus que... Fala comigo que eu sei como é que tem medo. É tão ruim ser consolado por alguém que nunca sofreu nada. Agora pega uma pessoa. Quantas mães que estão nos assistindo agora que foram consoladas quando perderam o seu filho por outra mãe que perdeu o filho. Eu já vi situações assim que está lá a mãe chorosa, o filho morreu afogado, assassinado. Ela está chorando, está tudo... Daqui a pouco chega uma outra mãe que experimentou o que ela experimentou. Ninguém conseguiu convencê-la como aquela ali. Ou consolá-la. Eu preciso de um Deus que ria das minhas piadas. Só que para ele rir da minha piada, de maneira sincera e honesta, ele tem que ser surpreendido pelo final da piada. Eu quero um Deus que eu possa abraçar e ficar aconchegado no colo dele. Mas para eu ficar aconchegado no colo dele, ele tem que ter dimensões muito limitadas. Ele não pode ser maior do que o universo. Eu preciso de um Deus que sinta falta de mim. Que se apaixone por mim. Mas se ele tem tudo, como é que ele vai sentir falta de mim? É paradoxal isso. E em termos antropológicos, qual dos dois tipos de Deus eu vou abrir mão? É como falar assim, qual das asas do avião você vai deixar cortar? O avião precisa das duas. Não tem como abrir mão de uma asa. O avião não voa. Então precisamos de um Deus paradoxal. Que seja ao mesmo tempo tudo isso que eu descrevi e tudo aquilo outro. Aí você vai pegar os arquétipos das religiões mundiais. Nenhuma dessas religiões apresentam isso. A única religião que apresenta um Deus que cobre o paradoxo é o cristianismo. Porque o verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória. Glória como do inigente do Pai. A única. E a única religião que fala que Deus ama e pode ser amado é o judaísmo barra cristianismo. No Islã não tem como amar a Alá. Alá não ama. Amar a Alá é justo. Alá é justo. Hoje eu sei que no politicamente correto não tem. Não, não. Alá ama. Não, mas se você pegar o Alcorão mesmo os ensinos islâmicos Alá não ama ninguém. Alá é justo. Alá não vai te dar o paraíso porque Alá te ama. Alá vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor. Se eu falar das religiões animistas você não vai ganhar um presente da mãe natureza porque ela te ama. É porque você fez uma barganha com ela. Você fez um sacrifício ali. Se for olhar as religiões hindus que tem a reencarnação você vai merecer o céu porque você foi se purificando se reencarnando. Não é porque Deus graciosamente te amou. Ele te amou mas você fez algo para merecer. A única que fala que Deus me ama e que eu posso amá-lo de volta é o judaísmo barra cristianismo. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus pode ser o objeto do meu amor Deus é amor. E curiosamente falando essa descrição judaico-cristã mais cristã porque o judaísmo só vai ter um pedaço do caminho não completa o que é o Messias somente o cristianismo dá. Qualquer outro Deus que você apresentar ele vai preencher muito bem um lado da carência mas a outra asa do avião vai ficar em falta. É. E aí